E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, em favor do teu povo. E haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve a nação até aquele tempo. Mas naquele dia, livrar-se a um povo, todo aquele que for achar o seu nome, escrito no livro da vida. A hora vai chegar e todo o planeta vai saber, haverá um grande impacto, o mundo não vai entender. A luz esconderá e o sol não dará mais a luz, serão estes sinais da vinda do Senhor Jesus. A crise mundial toda a terra apalou, a humanidade o desespero tomou. Os vírus e doenças vêm matando multidões e as epidemias atingindo as nações. Não tem como evitar, vai mesmo acontecer, ninguém pode lutar, não dá pra bem fazer. A ciência não tem a fórmula e combinação, pra impedir e mudar toda essa previsão. Vai tudo explodir, nas águas e no ar, teu sucesso na terra não garante o seu lugar. Quem tiver conectado e ligado lá no céu, vai ter seu nome escrito no livro do Emanuel. Não terá ossos quebrados na glória, e nem a insuficiência respiratória. E as células cancerígenas lá não entrarão. Novo corpo todo salvo vai receber, aqui quem era cego lá no céu vai poder ver. E todo aleijado quando subir vai andar, e nas luas de ouro com Jesus vai caminhar. Os glóbulos sanguinhos irão se modificar, e todo escolhido terão só DNA. E nas suas artérias correrão sangue real, só vai reinar com Cristo quem se estira até o final. Não há missil atômico capaz de destruir, aquela arquitetura ninguém pode explodir. O engenheiro a Deus e essa planta desenhou, e nada se compara ao que ele projetou. Vai ser lindo, 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 a noiva com as suas vestes brancas vão noivo encontrar. Vai ser lindo, vai ser lindo, vai ser lindo, o maior casamento da história em breve acontecerá. Um novo corpo todo salvo vai receber, aqui quem era cego lá no céu vai poder ver. E todo aleijado quando subir vai andar, e nas luas de ouro com Jesus vai caminhar. Os glóbulos sanguinhos irão se modificar, e todo escolhido terão só DNA. E nas suas artérias correrão, só vai reinar com Cristo quem se estira até o final. Não há missil atômico capaz de destruir, aquela arquitetura ninguém pode explodir. O engenheiro a Deus e essa planta desenhou, e nada se compara ao que ele projetou. Vai ser lindo, vai ser lindo, vai ser lindo, vai ser lindo, vai ser lindo. A noiva com as suas vestes brancas vão noivo encontrar. Vai ser lindo, vai ser lindo, vai ser lindo, vai ser lindo. O maior casamento da história em breve acontecerá. Aleluia, 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 ele vem, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Ele voltará, ele voltará, ele voltará.